Olá amigos e amigas de todas as cidades brasileiras, ou seja, dos 27 estados do Brasil inscritos nesse canal e também do mundo inteiro, né? E aqui vamos seguindo em frente, aqui chegando com mais um vídeo aqui nesse canal, eu sou o Wilson desse canal, o Wilson, do próprio canal, o Wilson Souza. O assunto em pauta aqui, vamos continuar aqui com o assunto de ortografia, vamos aqui, passe as palavras para o diminutivo no celular, vamos, um pequeno exemplo aqui, vamos repetir mais uma vez, passe as palavras para o diminutivo no celular, vamos, um pequeno exemplo aqui, no caso aqui, a palavra asa, asa galera, vamos mais uma vez, viu, o que ele está pedindo aqui, vamos lá, passe as palavras para o diminutivo no singular, ele está pedindo o diminutivo, ela vai continuar no singular, quer dizer, ele está pedindo aqui o diminutivo dessa palavra aqui, só que ela vai continuar no singular, só que no próximo vídeo que a gente vai gravar, depois desse aqui, a gente vai vir com elas no diminutivo e no plural, mas esse vídeo aqui, elas vão ficar no singular, tá certo? bom, vamos, vamos aqui, ó, o diminutivo dessa palavra asinha aqui, ó, asa, no caso, asa leu, essa que eu já falei, né, asa, no diminutivo, né, aqui, fica asinha, ó, asinha, assim, aqui, ó, vamos, vamos ficar bem feitinho, pronto, asinha, então essa palavra aqui, ó, asa, né, no seu diminutivo, né, fica asinha, você vê que ele está pedindo aqui só no, só só no diminutivo, não está pedindo um plural na minha vida aqui, vou ler mais uma vez para a galera entender, não é nem os inscritos, é uma pessoa, é uma banca, tem várias bancas aí, né, que assistem aqui o canal, está de olho no canal, banca, galera, ah, mas o que é banca? Banca é aquelas organizador aí de prova, né, de concurso, né, de faculdade, essas coisas de vestibular, é, o órgão do governo aí, é, algum órgão, né, no caso aí de banco, é, de correio, de Petrobras e por aí vai, né, tem umas bancas aí, né, que lá tem um monte da pitaco, né, lá nos comentários, tá certo, mas vamos lá aqui, vamos, mais um exemplo aqui, ó, olha, é o seguinte, o canal Wilson Souza, ele é um pouco assim, introvertido, mas, do que ele ser, assim, do que ele seja introvertido, quer dizer que eu não sei um canal sério, seja um canal que não tem a responsabilidade, né, a gente trabalha com a espaldade, tem muita responsabilidade que temos aqui, que aqui é um ponto de errado, se tiver eu aqui, a gente tem que, eu sei que já excluí mais de uns, uns três vídeos primeiro aí, tinha um erro, assim, de palavra, eu não dei fé, né, só que ele, às vezes, foi assim, foi assim, porque ele tava agoniado, né, pra falar outras coisas, aí tinha erro, né, então, acho que, quer dizer, o canal aqui, se eu sei, se ele é um pouco brincalhão, quer dizer que o canal não tem responsabilidade, claro que tem responsabilidade, gente, é isso, que eu quero deixar bem claro aqui nesse horrível debate, mas, ah, o canal, o senhor ali, é um pouco isso aqui, é um pouco, é, infantil, tal, e, o aprendizado fica ali, ali, dá uma risada ali, tal, mas, o canal, a gente tem uma responsabilidade, tá certo? Não tá fazendo brincadeira aqui, que é coisa séria, mas, vamos lá, vamos aqui para o notivo, né, essa palavra, outra palavra aqui, ó, no caso aqui, ó, japonês, 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 como é que fica essa palavra, no diminutivo? Fica assim, ó, japonês, sim, é, conhece, japonês, e é conhece, ó, japonêsinho, mas, tem um som de Z aqui, viu, ó, japonêsinho, então, o diminutivo da palavra japonês é japonêsinho, tá vendo, não tem um som aqui de Z, mas, é, conhece, é conhece, vamos, mais exemplo aqui, ó, a palavra pai, pai, a palavra pai, o seu diminutivo é, ó, paizinho, 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 com Z, com Z, vamos, mais exemplo aqui, ó, a palavra homem, 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 vamos, o seu diminutivo, vamos lá, homem, igual a, homem, não, desculpa aqui, é, ouvir comigo, homo, zinho, meu Deus, não, é com C, homenzinho, aqui, ó, homenzinho, então, o som, zinho, homenzinho, então, o som é de Z, de S, mais E, Z, vamos aqui, ó, vamos mais, é, é, simplificado aqui, ó, a palavra, adeus, 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 o seu diminutivo, vamos passar para o diminutivo, essa palavra, adeus, passando ela para o diminutivo, assim, ó, adeus, adeus, adeus e, ó, e conhece, ó, e conhece, então, a palavra adeus, passando ela para o diminutivo, fica, adeus e conhece, então, o som de Z, mais, com S, é com S, vamos, vamos, vamos mais, Esse é o significado aqui, ó, português, português, para português, o seu adventivo fica por-tu-guês-inho. Português-inho, tá vendo? Com-Z, é com-Z, a palavra português, o seu adventivo é português-inho, com-Z e não com-S. Vamos aqui, ó, vamos botar palavras, a sílaba aqui, ó, só. Vamos ver que essa palavra aqui, ó, só, o seu adventivo é, significa, sozinho, sozinho. A palavra só, o seu adventivo é igual a sozinho. Vamos ver outros significados aqui, ó, a palavra, no caso, aqui, ó, anel, anel, anel. Bom, anel, o seu diminutivo fica anelzinho. Anelzinho, tá certo? A palavra anel, o seu diminutivo fica anelzinho com-Z. Vamos agora, outro exemplo, que é a palavra beleza. Be-le-za, beleza. A palavra beleza, o seu diminutivo é igual a... Be-le-zinha, com-Z, ó, e aqui é com-Z. Be-zinha, zinha, zinha, tem um alço de S, né? Mas é com-Z. A gramática nos diz que é com-Z, né, a gramática? Ele-zinha, vamos falar agora, ro-za. Rosa, ro-za, a palavra rosa pode ser nome de pessoa, nome de flores, né, a letra de diássico, né? Flores, a rosa tem nome de flores, mas é nome, tem nome de pessoa também, mas tem nome de, assim, jardim, aqui, ó, aquela rosa lá, aqui, ó, rosa, aqui, ó, não sei o que. E por aí vai, aqui é o nome desse nome, mas, vamos lá, é rosa, é, no seu diminutivo, ó, ro-zinha. Então, isso, mas se for mais, vamos lá, se for mais o nome de pessoa, então tu botou aqui, ó, um R, maiúscula, ó, rosa, rosinha. Tá certo? Vamos aqui, mais significado aqui, ó, a palavra país. Pa-ís. A palavra pra-ís, né? Vamos para o sublimutivo da palavra país, a palavra pra-ís que é a sua, não, não é só. Pa-i-zinho. Pa-i-zinho com-S. A palavra pa-ís, passando ela para o sublimutivo, fica pa-i-zinho. Vamos aqui para a palavra a-vó. A-vó. A palavra avó, passando ela para o sublimutivo, fica a-vó-zinho. A-vô. Chama pelo uuuh, agora você tem um acerto que você confeta isso aqui. O que é o acerto que você confeta? É a-vô. 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 Tá vendo? Vão, ela é forte aqui. A-vô. Então, a-vô fica a-... O sublimutivo fica a-vô-zinho. A-vô-zinho. Vamos com mais palavras aqui, mais significado, a palavra rosa. A-vô-z é aquele grão que a gente se alimenta, né? Que faz parte da comida. É feito, mas tem o feijão, tem aí, tem os comprimentos, né? Tem as verduras, a carne, porém, vai. Vamos aqui, ó. O sublimutivo da palavra arroz, ela fica a-vô-zinho. Vamos ver arrozinho. Arrozinho. Vamos para a palavra outros. Exemplo aqui, ó. A palavra... Princesa. A palavra princesa. Vamos para o sublimutivo. Princesinha. Princesinha. A palavra princesa, o sublimutivo. Passando ela para o sublimutivo, fica princesinha com um S e não com Z, certo? Mais exemplo aqui, ó. Vamos para mais exemplo aqui. A palavra ca... Fé. Ca... Fé. Café. Passando ela para o seu sublimutivo, fica cafezinho. Fé. Fé. Zinho. Fé. Cafézinho. Vamos para mais... Exemplo aqui, ó. Exemplo. A palavra flor. A palavra... A palavra flor... Passando ela para o sublimutivo, fica flor... 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 Zinho. Nha. A palavra flor... Flor... Passando para o sublimutivo, fica flor... Flor... Zinho. Tá certo? Vamos para a palavra mais significado aqui. Que manda mais exemplo aqui. Por exemplo, você ia falar... Óssss... Óssssscarrr. Óscar. Óscar. Óscar... mas aqui já é Oscar de troféu, é uma coisa de prêmio, é outra frase diferente, bom, Oscar, Oscar, fica Oscarzinho, o seu diminutivo, colocando os diminutivos pela voz de cara, sim, vamos com mais significado, a palavra rei, 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 passando ela para o diminutivo, só lembrando gente, aqui está tudo no singular, no próximo vídeo, a gente vai estar fazendo o seu diminutivo no plural, aqui é no singular, atenção aqui, vamos aqui, só lembrando que aqui, a sua ortografia é uma matéria pertencente à língua portuguesa, vamos lá, a palavra rei, rei, passando essa palavra para o diminutivo, ela se transforma em reizinho, reizinho, é com z, reizinho com z, vamos mais, exemplo aqui, a palavra rei, a palavra rei, 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 A palavra casa Colocando o submetivo Para o seu diminutivo Fica casinha Vamos Mais um significado aqui A palavra lápis Lápis A palavra lápis Passando essa palavra Para o submetivo Para o submetivo Essa palavra fica lápis 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 Você veja que é com S Lápis Da mesma forma a casa Casinha Passando para o submetivo Você transforma em casinha Casinha, com S Da mesma forma O lápis Aqui Agora Vamos aqui para a palavra Pé O significado Pé Pé Passando Pé 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 Pé